Eu tenho compromisso comigo mesmo e com as pessoas que gostam de mim. Ou que de alguma maneira acompanham o meu trabalho. Sempre segui o meu propósito e meus valores. E é por isso que eu escolhi a Docol e a MECAL, para fazerem parte da minha vida. Marcas que sabem que consciência, sustentabilidade e propósito são os ingredientes que nutrem o amanhã. É nisso que eu acredito. Isso é quem eu sou. MECAL